Bem-vindo ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e nesse vídeo eu trago para vocês a maravilhosa função que você desbloqueia o seu celular Motorola Moto G53 5G ao olhar para a tela, basta com que você ative e configure essa função e o que você vai fazer é o seguinte, vai olhar aqui para a tela, se eu fizer esse movimento aqui, estou com o celular bloqueado, vou olhar aqui para o celular nessa parte aqui e ele vai desbloquear, nota que não está configurado, nada acontece e nós vamos configurar e é bem bacana essa função, para configurar você faz assim, toca para cima, vai aparecer outras opções disponíveis, das opções que aparecem você vai na engrenagem, no configurar, configurações, vai aparecer outras opções disponíveis, nas outras que vão aparecer você vai descendo até a função de gestos, já encontrei gestos, posso tocar e aqui em gestos vai ter mais opções disponíveis, dentre elas nós vamos descer, vamos descer até a função aqui embaixo que ela já tem aqui ó, pegue para desbloquear, pegue o telefone e olhe para a tela para desbloqueá-lo, nota que a função existe, fica um pouco escondida, você vem aqui ó, pegue para desbloquear e toca em cima ele vai te dar agora um tutorial e vai te informar o que vai acontecer, está mostrando até ali na animação, o que você faz, como é que você vai desbloquear, beleza, levante o dispositivo até a altura do rosto e olhe para a tela para desbloquear então vamos ativar, ativando a função, aí ele diz que você tem que ativar o desbloqueio facial, então se você não tinha ele configurado, ele vai te orientar que você tem que fazer, vamos aqui ó, ativar ele já vai agora pedir para você colocar um outro padrão de bloqueio de tela para funcionar junto com o reconhecimento facial, vai que você quebra a câmera aqui, ele não teria como desbloquear você tem que ter uma outra opção, você tem o padrão, o pin e o senha, se você já tem aí um desses, ele já ia pular essa tela, eu não tinha, então padrão, eu vou fazer aqui um padrão rapidinho fazendo padrão, vou avançar, fazendo padrão e vou confirmar, depois que eu fiz, agora sim, pergunta sobre a tela de bloqueio, se eu quero deixar uma opção aqui na tela de bloqueio para receber notificações eu não, eu não quero notificações, concluído e vai pedir para você desbloquear com o olhar, com o desbloqueio facial, você só precisa olhar para o seu telefone para acessá-lo, beleza? vou configurar, sobre o desbloqueio facial, vou configurar e agora vou centralizar meu rosto nessa área para ele gravar e configurar aqui o meu rosto já olhei e você vai ter feito o mesmo, aí vai chegar nessa tela, falta pouco, pular a tela de bloqueio, depois do desbloqueio, acessar a tela inicial, o último app usado se você ativar essa posição, ele nem vai chegar na tela de bloqueio, senão ele vai olhar e pedir para que você arraste para cima eu vou pular, pegar para desbloquear, segura o telefone na altura do rosto e olhar para a tela para desbloquear também ativada e vou avançar, pegue o celular, pegue e olhe para desbloquear, está informando de novo ali em outra animação a forma que você vai fazer, é isso que nós queremos, vou clicar em entendi e agora sim está configurado, posso fazer o teste deixar um grande convite aqui para que você se inscreva no nosso canal, faça a inscrição e ative o sininho que assim você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, ajude o canal a chegar na grande meta dos 20 mil inscritos estamos aí, agora atrás dessa meta e sei que logo vamos conseguir e sou muito grato a você desde já vamos testar então, vou bloquear o celular, vou bloquear, vou desbloquear, se eu não estiver olhando para ele posso utilizar essa função do desbloqueio aqui pelo padrão ou pelo pinho ou pela senha e se eu estiver olhando para ele, vou bloquear, vou olhar rapidinho, desbloqueou, coisa rápida vou de novo tirar, vou levantar o celular e olhar para ele, bloqueei, vou deixar normal, bloqueei, vou olhar para ele olhando para ele, olha lá, beleza, olhei, já desbloqueou de forma simples, fácil e rápida fica aí essa excelente dica para você usar no seu smartphone só não saia do vídeo ainda cedo, se conferir na tela a indicação de outros vídeos e a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos bem legais, continue assistindo os vídeos do canal e até a próxima!